Fim de ano, época de jantares, confraternizações, formaturas. É neste clima de festa que está no ar mais um Variedades em Foco pela TV Beltrão. Sempre aos sábados e às segundas, trazendo até você um pouco do que aconteceu durante a semana que passou em Beltrão e no sudoeste do Paraná. Não saia daí, está no ar Variedades em Foco. DB ConstruMax Serviços, fábrica de blocos, meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra, rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em Marmeleiro, telefone 3525 1335. Seguindo as tendências da moda para o verão 2012-2013, a Amstar Models realizou a formatura de mais um curso de modelos. Na passarela, os 42 formandos do curso de modelo da Amstar Models, sendo 37 mulheres e 5 homens, desfilaram as cores vibrantes do tropicalismo, tema escolhido para o evento. O figurino e a decoração do ambiente no Santa Fé Clube de Campo também seguiram as tendências coloridas dos trópicos. Graças a Deus nós estamos com mais uma formatura, né? 42 formandos lindos vão estar nesta noite na passarela. O tema, então, o tema é escolhido sempre de acordo com o que a moda traz. A nossa última formatura em julho foi abordado o tema rock'n'roll, que era o que estava trazendo a moda. E agora, em dezembro, claro, o tropicalismo que está vindo com tudo. Inclusive a decoração, temática, o desfile, tudo vem como tropicalismo, então está tudo muito colorido, muito divertido. A Amistar Models contribui com a profissionalização da moda em Francisco Beltrão há quase 20 anos, formando uma turma a cada ano. No curso, são ministradas disciplinas como postura em passarela, etiqueta, noções de nutrição, maquiagem e oratória. A escola profissionalizante E.C.I. realizou a formatura de alunos de nove cursos técnicos. O evento aconteceu no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. Familiares e amigos acompanharam a cerimônia de formatura dos alunos da escola profissionalizante E.C.I., uma das instituições mais conceituadas de Francisco Beltrão e região. Na ocasião, formaram-se as turmas dos nove cursos técnicos da instituição, entre eles contabilidade, eletrônica, estética, farmácia e informática. Dentro do mercado, a gente precisa realmente se adequar àquilo que é o melhor para que você possa ter o sucesso. Improvisar coisas, você improvisa uma ou duas vezes, mas você não improvisa sempre. Então, você precisa trabalhar com uma linha, uma linha de seriedade, de dedicação, para realmente você ser reconhecido. Graças a Deus, pelo que parece, a gente tem conseguido esse reconhecimento, não só de Beltrão, como da região. É uma satisfação de a gente poder estar coroando, ou seja, finalizando uma etapa na vida de algumas pessoas, são 60 formandos, e que com certeza para eles é um momento muito significativo. É significativo para os seus familiares, as pessoas que já têm o seu próprio núcleo familiar, outras que ainda estão, às vezes, convivendo com seus pais, ou estão dando seus primeiros passos no seu campo profissional. Mas é, sem dúvida, um momento que é de muita valia, de muito significado. Há 21 anos no mercado, a ESEI acompanha a evolução e a importância dos cursos técnicos para o crescimento profissional atualmente. É uma satisfação muito grande a gente poder chegar a um momento como esse. Depois de um trabalho exaustivo, essas turmas tiveram uma preparação de dois anos para chegar a esse momento, e convivendo com eles todos esses dias, todas essas noites, a gente sabe o que eles passaram, os momentos que eles passaram, muitos vindo de fora, da região toda, que nós temos alunos de muitas cidades da região, passando pelas dificuldades, a maioria deles trabalha o dia inteiro, vem estudar à noite. Então, hoje, com certeza, é um momento de festa, é um momento de celebração, e uma satisfação a gente poder estar participando desse momento tão importante da vida de cada um desses profissionais que a gente está colocando hoje no mercado de trabalho. A gente sabe que os cursos técnicos hoje estão em alta, a gente sabe que está colaborando de alguma forma para o crescimento humano, profissional de muitas pessoas, de muitas famílias daqui da região e de todo o sudoeste. É muito bom poder contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Já entre os formandos, muita confiança e expectativa para ingressar no mercado de trabalho. Hoje é um dia muito especial para todas nós, hoje é o dia da nossa formatura, o grande dia chegou, que nós esperávamos tanto, e foi bem, assim, como que eu posso dizer, proveitoso estar fazendo o curso e hoje a gente estar aqui. É muito bom. Estamos preparados. Quarta-feira, dia 5, os eleitores de Marmeleiro foram às urnas para escolher um novo conselheiro tutelar, em razão da saída de um dos conselheiros eleito no mês de maio. Com a saída de um dos seis conselheiros tutelares eleitos em maio, por problemas pessoais, os eleitores de Marmeleiro voltaram às urnas. O voto nesta eleição não era obrigatório, mas a população teve participação significativa, com o comparecimento de mais de 10% dos eleitores aptos a votar no município. É muito importante o povo escolher, o pessoal que vão dirigir o conselho tutelar, que é muito importante para a juventude e os adolescentes. Isso aqui é uma eleição que é muito importante para o povo de Marmeleiro, a sociedade de Marmeleiro, porque é um amparo às crianças, né? Eles têm que ter um conselho, onde é que tiver problema na família, eles vão direto ao conselho e o conselho toma as providências para defender nossas crianças. Os candidatos tiveram que ser aprovados em um teste de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a eleição contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Departamento Municipal de Assistência Social e APAI. A vencedora foi Elaine Flack, com 601 votos, que assume a função ainda neste mês. Para suprir a saída de um conselheiro tutelar eleito nas eleições de maio, a cidade de Marmeleiro volta às urnas para eleger mais um conselheiro tutelar. O processo eleitoral aconteceu durante todo o dia de hoje, aqui, na Câmara de Vereadores da cidade. É o momento de escolha de uma pessoa que vai poder ser a voz das nossas crianças, a voz dos adolescentes do nosso município. É esse o objetivo principal, que você coloca alguém que seja responsável pelos teus filhos, que seja responsável pelas crianças do nosso município e pelo futuro do município de Marmeleiro. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marmeleiro, soldado Jaimir Gomes, também destaca a importância da função de conselheiro tutelar. O objetivo principal dele é defender os direitos da criança e do adolescente. Ele vai ser a voz das crianças, ele que vai ser a voz daquela criança que está lá no interior, lá, às vezes, muitas vezes, sendo espancado, muitas vezes, sendo maltratado. E o conselho tutelar, que vai ser a voz dessa criança, que vai trazer aí até o Ministério Público, até a Delegacia de Polícia, para que possam ser tomadas medidas cabíveis, para que essa criança possa ser garantida os seus direitos. Para você que quer comprar, vender ou alugar, de segunda a sexta-feira, você tem encontro marcado com o Bons Negócios, uma forma diferenciada de divulgar a sua empresa. Bons Negócios, aqui na TV Beltrão. Quer mudar de endereço? Mudanças Arco Sul faz para você. Mudanças Arco-Íris, agora é Mudanças Arco Sul. O mesmo comprometimento nos mais de 20 anos de serviço. Mudanças Arco Sul, a sua melhor mudança. 3, 5, 2, 3, 10, 82. DB ConstruMax Serviços. Fábrica de blocos, meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em Marmeleiro. Telefone 3525 1335. O sol nasce derretendo os jadas e o vento vem barrendo o chão. Anunciando o rigor do inverno, se achegando em todo o rincão. Folhas secas, despencam sem rumo, do armaredo que eu mesmo plantei. E esse frio redesenha a paisagem, deste pago onde eu me criei. Neste inverno vou ficar por casa, caseirando aqui neste galpão. Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão. Neste inverno vou ficar por casa, caseirando aqui neste galpão. Quero olhar minha vida com calma, no calor do meu fogo de chão. Previna-se. O câncer tem cura se for detectado precocemente. Una-se a nós nesta luta de prevenção ao câncer. Seja mais um voluntário. Participe conosco. Por você, por sua família e pelos seus amigos. Mão Amiga. Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer. Rede de Pastos Panda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beltrão, Marbeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. As crianças e os pais lotaram o estacionamento do supermercado Mano Manfrói, no bairro Vila Nova, de Francisco Beltrão, para receber o Papai Noel. A festa aconteceu no último dia 9. Uma grande estrutura foi montada no estacionamento do supermercado Mano Manfrói 2, no bairro Vila Nova, para receber o Bom Velhinho. Apesar do movimento intenso nas barracas de espetinhos, doces e na cama elástica, ninguém deixava de olhar para o céu à espera do helicóptero do Papai Noel. Depois de muitas brincadeiras, muita comida, diversão e animação da banda O Positivo, o Bom Velhinho Papai Noel pousou exatamente às 8 horas e 56 minutos da noite, aqui no supermercado Mano Manfrói. Esse é um trabalho muito bonito que eu faço desde 82 até 98 nós fazíamos em casa. De 99 até hoje nós usamos o helicóptero e é sempre essa alegria, essa expectativa do pessoal esperando o Papai Noel e o Papai Noel também emocionado na expectativa de ver quem ele vai encontrar. Sempre é show garantido, é sucesso dessas crianças que vêm ouvindo o Papai Noel uma mensagem de paz, de alegria, de amor e de esperança. Mas sempre dizendo que o Papai Noel não é o dono da festa de Natal. O grande homenageado é o Menino Jesus que faz aniversário dia 25 de dezembro. As crianças também estavam bem decididas e já tinham na ponta da língua o que pedir para o Papai Noel, como a Natália, que pediu uma boneca. O que você pediu de presente para o Papai Noel? A Baby Alive. Está gostando da festa? Estou. Já brincou muito? Sim. Brincou de que? Eu brinquei de... Na cama elástica. Na cama elástica. O proprietário das lojas, Mano Manfroy, falou sobre a iniciativa de trazer o Papai Noel para o supermercado. Eu acho que é uma noite especial, né? E graças a minha mulher, Marluza, ela teve mais iniciativa do que eu, porque, na verdade, a prefeitura não trouxe o Papai Noel. E o Papai Noel chegou de repente e disse, ó, o prefeitura não vai trazer e tal. E queria ver se você trazia. Deus disse assim, mas acho que não. Não, então, minha esposa disse, não, vou levar você. Marluza, não vamos fazer e tal. Foi mais iniciativa dela, na verdade. Marluza, não vamos fazer e tal. Legenda Adriana Zanotto 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 Rockefeller Language Center Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto